7h43, olha a hora, já estamos de volta com o Balanço Geral Manhã, você também pode nos acompanhar pela página do Portal A8SE no Facebook, então vamos a nossa interatividade, ver quem é que está lá. Aqui ó, Renivaldo, bom dia pra você. Dalva, parabéns à polícia aqui no Santos Dumont, é isso mesmo, tem que intensificar o policiamento. Manuel, socorro tá tomado por Muriçoca. Vixe, meu Deus do céu, socorro. Débora, bom dia. Dalva, bom dia também. Aline, gostei aqui ó, mandando um bom dia especial pro bairro da Soledade, aí ó, pra todo mundo de Aracaju também. Gente, volta pra cá porque é o seguinte, você também pode interagir com a gente de outra maneira, como pelo nosso Zap Zap, anote aí o número 996520105, 996520105. Envie sua bronca, sua reclamação, seu vídeo, suas fotos aqui pra gente. E a bronca do telespectador de hoje vem da zona sul de Aracaju. Moradora denuncia a escuridão numa rua do Conjunto Padre Pedro. Vem aqui comigo pra gente assistir o que foi, o que é que tá acontecendo lá no telão aqui. Solta o play. Olha, veja a situação aqui da Travessa 17, na rua 23, aqui no Conjunto Padre Pedro. Já teve dois assaltos aqui na minha porta, porque tá escuro e todo mundo fica assim, olha aí, conversando no escuro, porque não dá pra ver nada. A luz do pós se queimou e não fica aqui nesse medo, porque aqui tá muito perigoso, assalto todo dia. Que absurdo, que absurdo. E também no Conjunto Padre Pedro, aqui na 1, por favor, e também no Conjunto Padre Pedro, no bairro Santa Maria, os moradores estão sem água nas torneiras. desde o começo da semana. Eita, sofrimento, viu? O repórter Cláudio Rocha foi até lá ouvir a bronca. A comunidade está revoltada e não é pra menos. O Balanço Geral está mais uma vez aqui no Conjunto Padre Pedro, no bairro Santa Maria. E mais uma vez, a reclamação dos moradores é em relação à falta de água. Vou conversar aqui com o Valdomiro. Valdomiro, vocês estão sem água desde quando? A gente está sem água desde segunda-feira, desde segunda-feira, 3 horas da manhã, que a gente está sem água nenhuma, nem pra lavar prato, nem pra tomar banho, pra fazer nada dentro de casa. E a gente paga tudo certinho, pagamos o nosso imposto certo e queremos água na torneira. Se vocês entrarem pra observar, tem prato sujo, tem roupa suja, desde segunda-feira que a gente não pode fazer nada. Inclusive, a fatura desse mês já chegou. Inclusive, a fatura desse mês já chegou pra ser pago, vai ser pago daqui a mais uns dias. E a gente sem água. Cadê a fatura? Aí, portanto, a fatura aí correspondente ao mês de dezembro, né, que já vai chegar, já chegou aqui, mas a água nada. A água até agora nada. Já chegou a fatura no mês de dezembro, a gente está sem água. E a gente está sem saber o que fazer, porque a gente tem que sair daqui pra pegar água ou na entrada 17 de março, ou aqui do lado da fábrica oriental, que são os únicos poços que tem pra pegar água. E muitas vezes a água é suja, barrenta, e a gente não tem condição de cozinhar, de lavar, de fazer nada com esse tipo de água. Ok, muito obrigado, Alvaldo Miro. Vamos continuar ouvindo aqui os moradores do conjunto Padre Pedro, mais precisamente aqui na Rua 5, a Dona Josefa. Dona Josefa, como conviver sem água? Está difícil, né? Porque a semana passada a gente chamou vocês aqui pra fazer uma reportagem, vocês vieram. A gente falou que estava sem água, só passamos mais um dia com água, depois faltou água e até hoje, desde segunda-feira que a gente tem água pra nada. Esse problema é de agora ou já vem de algum tempo? É sempre quando chega essa época de verão, né? Começa a faltar água e eles não avisam nem nada, simplesmente corta a água e acabou. Eu estou entrando aqui agora na casa da Dona Eliette, na Rua 5, vejam só, Dona Eliette, o tanque aí, cheio de roupa suja. Não tem água, ó, aqui, ó, não tem água. Desde segunda-feira que eu não lavo roupa e também não tenho água nem pra cozinhar e nem pra beber, porque como é que eu vou beber água suja de poço? Não tem água aí, ó, a torneira aí, ó. Aí, não tem água aí, ó. Tá vendo? Aí, ó. O que é que a senhora acha dessa situação? Isso é uma vergonha, porque a conta da água já chegou e como é que a gente vai pagar uma coisa que a gente não usa? O que é que tá acontecendo com a Déssia? A gente quer uma resposta, porque eles não avisam. Se for uma bomba quebrada, que eles avisem pra gente correr atrás de água, porque não tem, tem, aqui tem uns poços, mas os poços é sujo, a água é suja, eu sou diabética, sou hipertensa, tenho que tomar remédio, eu uso o banheiro toda hora, eu tô sem usar o banheiro porque não tem água. E aí? E agora, como vai lavar toda essa roupa sua? Não vou lavar, eu vou esperar a água chegar, né, ver o que é que a Déssia vai fazer pra mandar água pra gente, porque o Santa Maria todo tá sem água, a minha irmã mora no Ponta da Asa e não tem água lá também. Tá todo mundo se batendo. E olha meus vasos como tá aqui, ó, tudo vazio, não tem, aí, ó, não tem, ó, tudo vazio aí, ó, não tem água aqui, ó, tá vendo aí, ó, não tem água nem pra beber, eu não tenho água nem pra beber, eu não tenho. E como é que eu fico? Tem pessoas aqui de idade, vocês viram aí, muita criança, as crianças tudo sem tomar banho na hora dessa, porque nem todo mundo pode buscar. Eu ontem tive quatro baldes de água que a minha nora foi buscar no poço, mas o meu filho, e hoje eu não podia, e como é que vai ficar sem água? Portanto, essa é a bronca aqui dos moradores do conjunto Padre Pedro no bairro Santa Maria. Cláudio Rocha para o Balanço Geral. Olha, a assessoria da Déssia informou que na parte alta do conjunto Padre Pedro, a água está chegando com maior força no período da noite, e que com o aumento do consumo, o nível dos reservatórios baixou. Ainda de acordo com a assessoria, a companhia está trabalhando para adquirir uma bomba de maior potência para regularizar o problema. Gente, atenção, hein, aqui comigo, porque chegou a hora da entrega do checão da assistência funerária São Jorge. E quem tá aqui é o meu amigo Gustavo. Bom dia, Gustavo. Bom dia, tudo bem? A moradora da semana passada, Dona Maria, como vai? Tudo bem. Final de ano com um dinheirinho a mais, é bom, né? É. Que bom. Seu recado, por favor, para os nossos telespectadores. É muito simples, se você quer fazer como Dona Maria, e vir aqui receber seus trezentão, não perde tempo. Liga agora para o ano Funeral São Jorge, que você faz o seu cadastro, passa a adquirir nosso serviço, que é a partir de R$ 28,00. A partir de R$ 28,00, você garante a segurança de toda a sua família, dela e de mais oito pessoas. Agora tem o seguinte, agora vai ser diferente, tá? É? É, agora vai ter sorteio de trezentão, mas o prêmio surpresa. Hum, por isso que eu vi um negócio diferente aqui. Agora, a parte de sexta-feira, toda sexta-feira, você vai estar fazendo aqui, tirando dois sorteados. Que bom, que bom. Posso? Pode começar. Então, vamos ao primeiro, hein? Atenção para o ganhador, o primeiro ganhador de hoje. Luciano dos Santos Alves, do Marcos Freire 3, segunda etapa. É o primeiro, ele ganha o quê? Ele ganha o trezentão. Pronto. Posso ir para o próximo? Pode ir para o próximo. Então, vamos lá. Eu gostei, viu? O negócio de dois é melhor. Agora, Camila Santos, Marcos Freire 3 também, olha só. Casadinha aí. Que bom. Amanhã, sexta-feira que vem, estarão os dois sorteados aqui e você não perde tempo. Liga para a gente, 9865-6598 e vem fazer seu plano, vem ficar seguro. Gustavo, muito obrigado. Dona Maria também. Bom uso do dinheiro, tá? Bom dia para todos vocês, excelente final de semana. Vem para cá, na Câmara 1, é o seguinte. Sábado é dia de ficar antenado com alegria e com a diversão. Tem canal elétrico na telinha da TV Atalaia. Fala, Fabiano Oliveira. Diego Barros, vibrações positivas. Como vai você assim como eu, pessoa comum? Filha de Deus. Olha, o programa desse sábado está imperdível. Muita música com o grupo Sambazinho. Tem uma matéria com o atleta Gustavo Borges. Tem vídeos engraçados e tem muita diversão. E ingressos para o festeja. Sábado, às 13 horas e 10 minutos. Atos e trabalhadores estão reunidos em frente ao Tecarmo para uma série de reivindicações. E é o seguinte. Quem tem mais informações ao vivo é a repórter Aline Aragão. Oi, Aline. Bom dia. Muita luta, muita manifestação. E queria fazer essa saudação aos trabalhadores. Especialmente aos trabalhadores. Bom dia, Diego Barros. Bom dia a você que assiste ao Balanço Geral. Olha só, Diego. Hoje é mais um dia de mobilização nacional contra a PEC 55. E aqui em Sergipe não é diferente. Esse ato reúne aí mais de 20 sindicatos. Eles acabaram de fechar aqui a Avenida Belício Machado. Então, quem está vindo para o lado de cá, é bom procurar um desvio. Procurar outro caminho. Porque esse ato pretende demorar, tá? Eu vou conversar com o Toeta Chagas. Ele que é diretor do Sindicato, do Sindipetro, aqui dos trabalhadores da Petrobras. E nos últimos dois anos foram mais de 5 mil demissões. Então, o protesto também é contra as demissões, contra a privatização. Bom dia. Justamente. Bom dia, TV Atalaia. Realmente, hoje é um ato unificado entre todas as centrais sindicais. É uma grande parte das centrais sindicais, sindicatos, movimentos sociais, estudantes. A juventude. Então, a gente precisa unir todo o povo sergipano, todo o povo brasileiro, para a gente defender essa empresa. A crise nacional também é dependente dessa atuação que estão fazendo com a destruição da Petrobras. O desinvestimento traz demissões. O desinvestimento traz o caos para o Estado de Sergipe. Então, é isso que a gente precisa. Unidade com o povo em luta para que a gente retome essa condição. Muito obrigada pela sua participação. Eu vou ouvir também aqui o presidente da CUT, Sergipe, Rubens Marques. Muito bom dia. Quer dizer que tem esse ato hoje, mas o muito maior está para acontecer no dia 29, que é quando o projeto vai à votação. Exatamente. Esse ato de hoje, ele aponta para um ato de massa no dia 29, que a gente acredita que vai colocar mais gente que é o último. A perspectiva de 5 mil trabalhadores para reagir contra as reformas que atacam de morte a classe trabalhadora. Muito obrigada pela sua participação, Rubens. Então, é isso. Você que vem para o lado de cá, evite pagar a Melício Machado. O trânsito começa a ficar congestionado aqui já nessa região, em frente a Tecama, aqui na zona de expansão de Aracaju. Diego, a gente fica por aqui. Todos os detalhes em nossos telejornais. É com você. Muito obrigado, Aline, pelas suas informações. Complicado mesmo isso aí. Meus amigos, a seguir tem o Balança Esporte com Raimundo Macedo. Eu volto já, hein? Acerte o seu relógio. 7h55.